Hoje teremos melhorando a música de inscrito, o quadro do canal que você aí, compositor, manda uma obra sua para este e-mail para eu interpretar aqui a primeira vista e dar sugestões, eu sou a Eloque Alas. Hoje, três composições inéditas para vocês curtirem, então solta a vinheta. Gente, tô cansado de seguir a fila gigantesca de compositores que mandam aqui para a música de inscrito e vocês não estão assistindo mais esse quadro, então assim, vou agora fazer de trás para frente. Os últimos serão os primeiros, então os mais recentes serão tocados agora. Se você acha isso injusto, então manda de novo a partitura para falar que você ainda está esperando, porque às vezes a pessoa nem está esperando mais, então é isso aí. Vou começar com um bem recente que mandou semana passada para mim essa música aqui. Augusto Giacomini, fez até capa, primeira válvula só para os cinco, parece uma gracinha, vamos ouvir? Augusto Giacomini, fez até capa. Augusto Giacomini, fez até capa. Uuuuuh, que gracinha, que singela. Augusto, seguinte, tenho algumas observações para fazer. Você, a partitura está bem escrita, não me entenda mal, mas como talvez você não tenha muita experiência, por exemplo, em usar ornamentos que ajudam a você não fazer coisas esquisitas no meio do seu compasso para fazer o efeito que você queria. Tipo, lá no compasso 7 e 9, que eu fiquei assim, meu Deus, por que ele não fez um ornamento tararirim? No primeiro tempo do outro compasso, do 80, porque você não precisava fazer o... Antes, que foi essas duas notas aqui que fez um efeito estranho. Eu podia ter feito esse Fá com um ornamento de grupeza, que você já fazia. Um símbolo, você estava um símbolo de distância. Você não precisava ter feito esse... Não precisava, ficou feio. Mas é muito fofa a sua valsa. Outra coisa, só o bemol é Fá sustenido dentro da escala de Sol menor. Às vezes é um Fá sustenido, não? Talvez não seja mesmo, não. Eu estou sendo chata, que eu detesto ver isso. Acontece demais, porque o pessoal acha que bemol e sustenido é a mesma coisa, só porque é a mesma tecla. Não, gente, você está em Sol menor, por que você vai botar ali bemol se você tem o Fá sustenido dentro da escala? Você podia botar um Fá sustenido. Mas eu acho ainda que aqui é uma intenção cromática. Então eu vou te dar esse desconto. Tá, e de resto, é isso aí. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. Muito... Você pode tocar isso aqui num evento beneficente. Ou num chá da tarde inglês, um jardim jogando críquete. Muito valsa de eventozinhos de gente rica. Parabéns, Augusto, você arrasou. Bom, a próxima música é do Victor Bariani. Está sem título, eu ia desclassificar, mas aí eu olhei esse meu e-mail e ele estava me pedindo sugestões para o título. Ele falou que ia colocar adagem em Sol menor. Tá, vou ler o e-mail dele. Muito prazer, meu nome é Victor. Sigo seu canal do YouTube há uns três anos. Uau! Tenho 31 anos, olha a minha idade de psiquiatra. Meu Deus, me dá o seu WhatsApp. Por favor, me manda. Eu quero ser seu amigo. Eu preciso de ajuda, eu sou louco. Sempre gostei de música, tocava guitarra e comecei a estudar piano em fevereiro de 2022. Agora, em dezembro, eu compus minha primeira música e gostaria de compartilhar contigo. Desculpa a simplicidade da obra. Ela representa bem a composição de alguém que está começando. Ah, estou curiosa. Porém, muito motivado. Que bom que você está motivado e fico feliz de eu ser parte dessa sua motivação. Desejo só inspirar e incentivar você com esses meus vídeos. Isso é o que eu vou fazer agora. A música também está sem nome. Pensei em colocar adagem de Sol menor, mas você sabe, já é uma peça sem nome. Essas são as minhas sugestões. Será que ele colocou Sol menor porque ele sabe que Sol menor é meu tom favorito? Bora ouvir? Que isso, arrasou. Você é o exemplo perfeito de como começar bem. A gente tinha que ser psiquiatra. Às vezes o psiquiatra tem uma cabeça muito melhor para fazer tema. Porque esse tema está te matando. Olha, eu já trouxe muitas músicas curtinhas aqui. E eu te digo, essa foi a mais profunda das curtinhas que eu já ouvi. Está linda. E assim, embora você tenha pouca experiência em fazer contraponto. Ou fazer um arranjo um pouco mais elaborado. Que eu vou fazer questão de fazer aqui. Que um tema desse eu vou roubar. Eu acho que você trabalhou muito bem a mão esquerda. Tem aí vozes muito bem pensadas para quem está começando. Nossa, você arrasou demais. A única coisa que eu observei aqui é a falta de noção de anatomia. Eu não sei se você já tocou essa peça. Mas é que algumas distâncias, algumas direções que a gente usa, a gente às vezes pensa na mão da pessoa. Você viu que eu tive que usar a mão esquerda em alguns lugares para ficar mais confortável. Quando você tocar mais piano, você vai perceber que a gente compõe pensando também nas mãos. Então assim, muita coisa que está na mão direita poderia estar na esquerda. Só isso que eu tenho que dizer. Mas de resto, para a primeira composição, você está de parabéns. Agora vamos ouvir minha versão, que agora eu vou fazer uma música maravilhosa. Eu vou mudar muito a ambientação da sua música, porque eu gosto de drama. Mas eu entendi que você quis uma coisa mais recitativa. A gente pode até começar assim. Mas eu entraria com este tema como se fosse uma introdução para um ostinato. Cadê o ostinato? Um acompanhamento de personalidade. Vou fazer assim. Vou começar assim. Vou começar ele com o ostinato. Fazia um uníssono, porque isso ficou lindo. Repetia duas vezes, igual você fez, arrasou. E essa parte aqui eu já faria no drama. Faz saltos primeiro, tempo e segundo. Porque aí vai dar um... Ah, meu Deus! Nossa, eu terminaria muito sutil assim, com essa explosão. Porque você teria três etapas. Eu vejo que a sua música, ela está em três etapas. Então assim, já começa muito sutil. Já vai fazendo aí as suas primeiras experimentações com ostinatos maneiros. E assim, pensa onde você quer chegar. Porém, eu acredito que você ainda não descobriu a sua identidade de clímax. De onde você quer chegar. Então, nessa música, eu penso nessas três etapas. É bem parecido com o prelúdio de Chopin. Que ele começa PP, depois P, depois MF, depois For. Em etapas. Então assim, é um grande crescendo. Então você viu que o meu arranjo valorizou demais. Então de nada, eu obrigado por mandar, tá bom? Um beijo, querido. Você arrasou. O próximo é o Gabriel Barros. E ele compôs uma música chamada Escuridão. Estou com medo. Vamos ouvir? E ele compôs uma música chamada Escuridão. Amém. 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 Nossa, que arraso! O ostinato dele, vocês viram que lindo, da mão esquerda. Tipo, o que eu pensaria em fazer? E vocês viram que ela teve clímax, que ela teve, assim, uma direção a ir, pontes, muita dinâmica, frase, tem diálogo com a mão esquerda. Nossa, muito bem trabalhado. Parabéns pra esse Gabriel Barros. Continue compondo você, um incrível compositor. Adorei passear pela sua escuridão. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas três músicas Inietes. Mande você também, participe aqui do Melhor Uma Música de Inscrito. Então é isso, né? Um beijo do França. Música de Inscrito.